Hoje, no dia 20 de abril, foi iniciada a ação de combate contra a dengue. A Prefeitura, em parceria com a Urban, está fazendo um projeto de limpeza em todas as ruas da cidade de Alto Taquari. Nós convidamos você a poder colocar todo o seu lixo, seus entulhos de dentro dos quintais, de terrenos baldios, na calçada da sua casa, que a Urban estará passando e fazendo recolhimento. O Pablo, representante e gestor da Urban, falou mais a respeito à nossa reportagem. Acompanhe. Nós já iniciamos o serviço. O que nós falamos com a nossa equipe? Nossa cidade é a nossa casa. Aqui é onde nós moramos. E aqui é onde nós temos que zelar. Então, todos nós estamos empenhados nesse propósito. Estamos empenhados em fazer essa limpeza, tanto nas ruas, nos quintais, nos lotes. Nós estamos aqui preparados para limpar a cidade. E isso comigo e com vocês. Perfeito, Pablo. Só para reforçar, será iniciado hoje? Foi iniciado hoje? E vai até que dia mesmo? Foi iniciado hoje. Nós vamos pegar toda a próxima semana recolhendo. Até a quarta-feira são os dias que é para a população jogar o lixo para fora, jogar todo quanto é tipo de material para fora, quer seja uma cama velha, um guarda-roupa, qualquer tipo de material que seja lixo, jogue para fora. Nós vamos estar recolhendo nesses dias. A equipe será dividida em dois turnos, duas partes. Como será feita essa divisão? Nós estamos com duas frentes de serviço. Uma frente de serviço nós estamos iniciando na parte de baixo da rodovia e a outra frente de serviço na parte de cima da rodovia. Nós iniciamos aqui no setor Coacol, é a parte de cima, e na parte de baixo, morada da praia, e vamos sentido ao centro. Vamos lá.